E alô galera, beleza? Aqui é o Jô de Deus e mais um vídeo. Vamos fazer essa vez aqui, eu queria fazer um vídeo de agradecimento a vocês porque a gente conseguiu chegar a mil inscritos no ano passado, né? Porque a gente chegou a mil inscritos no ano passado. E nesse ano, eu estaria com alguma meta de chegar a mil inscritos até o meio do ano. Eu sei que a gente consegue, que a gente é vida louca, que a gente é pereira, que a gente constrói demais. Então pessoal, eu agradeço muito de coração a você que escreveu, a você que curtiu os vídeos, que compartilhou para os amigos verem. Muito obrigado pessoal, é de coração mesmo. Então vamos continuar assim que a gente vai chegar até os mil inscritos até o meio do ano. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer, não sei, né? Não sei. Mas eu tenho confiança que a gente vai conseguir fazer isso. Então pessoal, isso que eu queria falar, até a próxima e falou... Os dois mil inscritos até o meio do ano. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer, não sei, né? Não sei. Mas eu tenho confiança que a gente vai conseguir fazer isso. Então pessoal, isso que eu queria falar, até a próxima e falou... Eu queria falar, até a próxima e falou... Falou... Tchau!